Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol. Eu sou o Lennon e vou falar sobre o jogo do Santos que ganhou do Palmeiras na Vila Belmiro. O Santos não se intimidou diante do poderoso Palmeiras que está com o Henrique voando na seleção brasileira e aplicou 1x0 para o Santos ser goleada. Ganhar do Palmeiras não é para qualquer um, é mérito. Bem que o Palmeiras não está vindo bem aí dos jogos, nem com o Novo Horizonte no jogo bem, mas o Palmeiras sempre é perigoso. Deixe o seu joinha para ajudar o canal a crescer, se inscreva para nós atingir 300 mil inscritos e vamos para o vídeo. Créditos ao ESPN Brasil! Contra o Novo Horizontino, teria jogado. Ele estava voltando da seleção. O Henrique, o Murilo... E se ele não joga aquele dia? Pois é. Agora, eu lembro também de uma vitória do Palmeiras, não lembro se foi um clássico contra o São Paulo, em que foi o contrário, em que foi o contrário. O Palmeiras venceu e o Palmeiras teve um dia a mais para se preparar e para descansar e o Abel, mesmo com a vitória, ele falou, depois do jogo eu lembro disso, ele falou assim, olha, o adversário foi prejudicado porque teve um... Então, ele não fala só quando perde. Mas ele insistiu muito nessa tecla também, ontem não insistiu? O Palmeiras foi pior ontem só por causa da parte física? O Santos teve um dia a mais? Mas contra o Novo Horizontino, ele teve uma semana. E o seu gol conseguiu jogar. O Palmeiras não jogou bem contra o Novo Horizontino. Isso é um ingrediente, né? Um bolo não é feito só de açúcar, nem só de farinha, nem só de ovo. Tem vários ingredientes na história. Ele tem razão como técnico que é e você lembrou bem. Ele não fala disso só quando é contra. Fala também quando é a favor. Então, você pensa que é a filosofia dele, é uma coisa que ele tem na cabeça. Não justifica... Mas não exagerou muito? Foi a coletiva inteira falando disso, quase? É, porque não justifica a atuação. Acho que não passa por aí. Mas, assim, acho sempre importante reforçar isso. Porque é um problema, assim... Você pega todos os times que conseguem classificação em competições que estão ganhando, disputando coisas. Eles são punidos pelo calendário. Quanto mais você ganha, mais prejudicado você é por conta disso. Então, é um absurdo ter essa sequência. Você ter decisões estaduais em meio à estreia em Libertadores, em Sul-Americana. Mas vai acabar o Campeonato Paulista? Vai ter Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores? Exato. É um problema... Por isso que é importante sempre reforçar essas reclamações. Jogadores do Palmeiras continuarão sendo convocados. Exato. Porque tem vários deles em seleções. Mais uma punição. Sim, o João é punido. Ele reclamou... Quando ele falou do Murilo na seleção, ele falou, assim, ontem na coletiva, não treinou direito, não jogou, não treinou direito. Ele está sem jogar há duas semanas, quase. Vai como dá, né? Esse é um problema do futebol em geral. O calendário é um problema, o problema do futebol é muito futebol. E é no mundo. No Brasil específico, você tem a questão dos estaduais. Agora, algumas coisas dava para... Por exemplo, os calendários. Os calendários são sobrepostos demais, né? Quando a Comebol anunciou o calendário da Sul-Americana, das competições sul-americanas, tem que dar um jeito disso não calhar, pelo menos, com as decisões dos campeonatos estaduais. Quando os clubes brasileiros disputam certas partidas decisivas, tem que dar um jeito de não calhar justamente o clássico. Você tem coincidências todo ano muito infelizes de Fla-Flus, de Grenais, de Atlético de Cruzeiro, de Derby, junto com as disputas dos outros calendários. Então, os calendários são sobrepostos. Quando se faz o calendário nacional, se fecha os olhos para o calendário sul-americano. As coisas deveriam ser mais bem encaixadas, né? Professor, mas voltando para o jogo e colocando aqui na mesa do F360, a voz da torcida do Palmeiras, a voz de muitos palmeirenses, a voz de corneteiros do Verde... A voz que você está ouvindo aí? Não, mas... Não é essa que você está ouvindo. Não, não é essa. Mas pode ser. Então, vou te falar. Muitos palmeirenses reclamando do Abel Ferreira, porque ele deixou o Marcos Rocha até o final do jogo. Dizendo que o Marcos Rocha tinha que ter saído, que o Marcos Rocha levou o baile do Guilherme, que o Marcos Rocha parecia cansado, que isso e aquilo que tinha que ter tirado. Esses palmeirenses têm razão? André, Natália, professor... Eu acho que ele demorou. Eu acho que ele demorou. Acho que a questão está no tempo. Eu ainda entraria... Alguns reclamando não só que ele tinha que ter saído, dizendo que ele não tinha nem que ter entrado. É, o Marcos Rocha não tem jogado o primor do seu futebol como já jogou no Palmeiras. Mas ontem ele caprichou, né? Mas ontem foi muito abaixo. Quanto o Novo Argentino, já não... Mas ontem foi muito abaixo. E eu concordo. Se você tem... É que a opção do Abel jogar com os dois ali, você acaba limitando, né? Você pode fazer um outro tipo de esquema. Parece muito preso nesse 3-5-2 que a gente está falando. Porque você tem a questão da... Quando dá certo na final da Libertadores, ninguém reclama contra o Flamengo. Mas quando dá certo, durante o jogo você está vendo que está dando certo. Agora, quando durante o jogo você está vendo que está dando errado... Muda, né? E aí tem a questão. Primeiro, individual, do jogador. Não era dia dele. E segundo, coletiva e tática. Que a Nath estava falando, né? Até quando dentro de um jogo... Eu ontem entraria com o mesmo esquema. Não mudaria, à véspera de uma final. Mas percebeu que não está dando certo, aí pode mexer antes, né? Eu acho que ele demorou um pouquinho, sim. Então, foi na Libertadores ano passado, né? Naquela insistência de jogar com um sistema diferente, o Arthur caindo pelo lado direito e você abrindo mão... Quando machucou o Dudu, ele tirou o Arthur do lado direito e colocou para o outro lado. Ele tirou o Arthur do lado direito e colocou para o lado esquerdo. É que a gente sabe o quanto... O Abel, ele tem muito crédito. A gente sabe o quanto ele é um cara que tem esse elenco na mão. E quanto ele fala... Calma, eu sei o que eu estou fazendo. A gente sabe que ele sabe o que está fazendo. Mas, às vezes, o jogo pede uma postura diferente. E ninguém é falível, né, Nath? É, e eu acho que, às vezes, ele demora um pouco para reagir ao que está pedindo. Depois que ele reage, ele muda o time depois da eliminação para o Boca na semifinal da Libertadores e chega ao título do Campeonato Brasileiro. Porque colocou o Hendrick, que eu já estava falando, que era para colocar, certo? Ah, voltou para uma coisa mais fluida, né? Numa ideia de jogo que combina mais com a característica do elenco do Palmeiras. que insistir nisso, eu falei, já deu muito certo o Marcos Rocha e o Mike. Não está dando. Então, beleza, não está... Agora não está dando certo. Já deu muito certo. Não é porque deu certo lá atrás que vai continuar dando certo e é uma receita pronta. Não é. E não é por isso que ninguém está cornetando. Não, não está fazendo. Então, não pode ter reparo, porque é o Abel? Então, ele é perfeito? Tudo vai ser perfeito sempre? Isso é um pequeno pitaco enquanto é tempo. E a gente tem que olhar sempre os dois lados. Ah, o Marcos Rocha foi muito mal. Também porque o Guilherme tem jogado muito bem. Já jogou bem contra o Bragantino. Ontem deu muito trabalho e fez a jogadaça do gol. E aí entramos em outro aspecto ou em outra individualidade palmeirense. Rafael Veiga. Muito criticado ontem, porque realmente não apareceu no jogo. É aí, o Rafael Veiga que está mal. O Rafael Veiga que foi muito mal. É só a culpa do Veiga. Ou o meio campo do Santos marcou muito bem, engoliu o Veiga. Qual que é a visão aí? O posicionamento dele está errado, né, Dom? Ele está abrindo muito pelo lado esquerdo. Esse era o ponto que eu queria tocar. Está abrindo muito pelo lado esquerdo. Eu sinto ele muito do lado, não sendo tão conectado. Eu gosto mais dele centralizado. Quando o Veiga está centralizado, distribuindo o jogo, acho que ele é muito mais influente. E isso é um aspecto que me chamou a atenção, tanto no jogo do Novo Horizontino e principalmente ontem. Era esse exatamente o tópico para mim, que a Nath tocou, dele estar caindo muito pelo lado esquerdo. Não, do fato, ele também não está bem. No intervalo do jogo, o Veiga fala na transmissão e fala que estava cumprindo uma função tática ali, uma função específica. Será que ele estava mais preocupado em marcar do que jogar? Outra reclamação dos palmeirenses é que ele nem escanteia, ele estava acertando ontem. É, ele bateu mal os escanteios. O Abel cita isso na coletiva, né, que o time tem que melhorar a pontaria nos cruzamentos, tem que acertar os cruzamentos. Porque é uma arma do Palmeiras. Quando as coisas não acontecem, jogando ali por baixo, é uma tentativa. O Flaco Lopes tem sido muito eficiente nas cabeçadas. O Santos teve mérito, mas então o Novo Horizontino também teve. Porque o Veiga não estava mal só no jogo de ontem. E o pior é isso, né, porque quando ele não rende dentro dessa engrenagem que funciona tão bem do Palmeiras, você percebe ele muito afobado em tentar compensar isso. Na bola parada, no chute de longe, Clariot está chutando mesmo sem muita expectativa de gol. Então é isso, o jogador vai se irritando também. Eu não vejo motivo, ele tem que voltar para onde ele rendia mais, que é centralizado. Principalmente agora, que tem o último tiro para dar nesse campeonato. O que tem que mudar no Palmeiras para o jogo de volta? Eu acho que é mais postura, tem essa questão tática. Acho que o Abel vai pensar duas vezes, embora não ache que ele vai mexer. Não é dele mexer. E acha que vai com a mesma escalação? Ele vai tentar, mas acho que vai estar mais esperto. Se a coisa não funcionar, ele vai agir com mais rapidez. E até pela entrevista dele, ele não deixou claro, explícito, que vai poupar contra o... Eu ia falar milionários, milionários é o Flamengo. O Palmeiras é com o São Lourenço na Argentina, quarta-feira. Mas ele deixou nas entrelinhas que ele vai preparar o time durante a semana para o Paulista, eu estou achando. Não vai com os titulares contra o São Lourenço, não. E eu faria o mesmo. Até pelo que ele disse de cansaço, de preparação. Se ele reclamou que o Santos teve um dia a mais e que isso influenciou demais no jogo, você acha que ele vai deixar o Santos treinando, se preparando e pensando na final a semana inteira e ele vai desgastar os caras lá em Buenos Aires? Totalmente. Não acredito não, hein? Acho que dessa vez é mais complicado do que o que aconteceu no ano passado. Eu acho que é mais certo você investir numa derrota na Bolívia do que nesse grupo do Palmeiras. O Palmeiras é que torna o grupo menos complicado, mas o grupo não são favas contadas. É mais difícil do que no ano passado, né? Eu acho, e o jogo com... Mas ano passado tinha altitude, né? E o jogo com o São Lourenço fora pode ser um jogo chave para o grupo, para o primeiro lugar, por exemplo. Pode estar rifando, não a classificação, que eu acho que o Palmeiras passa, mas pode estar rifando o primeiro lugar. Uma dividida com o São Lourenço, dependendo do campeonato que ele fizer. Mas eu corro esse risco. É um grupo, acho que é mais difícil, né? Tem que correr, né? Porque além do São Lourenço, tem o Independente Del Valle e tem o Liverpool do Uruguai. Não é um grupo fácil, né? Não, não é. O Palmeiras torna o grupo mais fácil, ou mais difícil para os outros. Mas não é uma decisão tão tranquila, tão imediata quanto a do ano passado, mas concordo com o Dão. Ela tem que ser tomada, senão você está rifando uma taça. Você concorda que ele vai poupar titulares? Vai. Se poupar, no ano passado nem viajaram, a maioria não viajou. Fatalmente vai. Talvez a começar pelo Hendrick. Ah, sim. Muito provavelmente o Hendrick é o primeiro dos poupados. Até também para ganhar tempo, tentar se recuperar, que o Hendrick está precisando. O Hendrick vem de três partidas, contando a da seleção brasileira, três partidas no sacrifício. Depois que pôs a mão ali, que continua na teimosia, por ser jovem, por ter esse ímpeto, está na hora dele dar uma paradinha. É, o Palmeiras não tem vida fácil na Libertadores. San Lorenzo é pedreira. San Lorenzo, Independiente Del Valle, é um grupo difícil. O Palmeiras tem um grupo meio complicado, né? Se, como o comentarista falou, que o Palmeiras é que faz o grupo mais fácil. Mas é pedreira. San Lorenzo na Argentina não é fácil. É um time difícil. A Argentina sempre é difícil. Também o Independiente Del Valle é outro osso duro que vai ser complicado aí para o Palmeiras. O Palmeiras faz o grupo fácil porque tem um elenco bom. Tem que ganhar. Tem que passar pelo menos em primeiro nesse grupo aí da Libertadores. Deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho